O que eu sinto no meu olho mais é que tinha dano seu O que eu sinto no meu olho mais é que tinha dano seu O que eu sinto no meu olho mais é que tinha dano seu Vamos lá. 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 Yeah. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Guerra. Guerra. Vamos lá. 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 Vamos lá.